Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série sobre a evolução dos mamíferos durante a era mesozoica, a era dos dinossauros. No último vídeo que a gente tinha falado sobre a evolução dos mamíferos, eu tinha mencionado a respeito do grupo Morgano-Codonta, que é um dos grupos mais conhecidos, mais famosos, desses pequenos mamíferos que viveram durante o mesozoico. Hoje nós vamos dar continuidade e vamos falar sobre outros grupos, vamos falar de dois ou três deles. E nós vamos começar pelo primeiro grupo chamado de Docodonta. Os Docodontas foram pequenos mamíferos encontrados em rochas datadas tanto do Jurássico Superior, da América do Norte e Europa, e também durante o Cretáceo da América do Sul. Algo ali ao redor mais ou menos de 145 milhões de anos mais ou menos, um pouco mais antigo do que isso, um pouco mais recente. Os Docodontas eram animais conhecidos por apresentarem, por exemplo, a coroa dos dentes. A coroa seria aquela região dos dentes onde eles têm o maior contato com o alimento. Então temos a parte que é a coroa e a raiz do dente, por exemplo. Então a coroa, que seria basicamente o corpo do dente, elas eram um pouquinho mais expandidas quando comparadas a outros mamíferos mais primitivos. E isso dava um aspecto para a coroa, para o dente desses animais, uma característica em que eles conseguiam fazer uma oclusão precisa, de uma forma parecida com o dente de outros grupos de mamíferos que nós vamos ver nos próximos vídeos, que seria um tipo de dente que a gente chama de tribosfênico. Só que no caso dos Docodontas, o dente não era tribosfênico porque ele não tinha estruturas adicionais como nós vamos ver que tem nos dentes tribosfênicos, de grupos de mamíferos um pouco mais derivados. E nesse caso não, nesse caso ele não era tribosfênico, mas ele tinha uma expansão e isso de uma certa forma ajudava a fazer com que esses animais apresentassem um tipo de oclusão, um contato durante a mastigação animais precisa, que é uma característica que nós não observávamos em outros grupos de mamíferos mais primitivos. A oclusão não ocorria de forma tão precisa. Se você não lembra o que é oclusão, oclusão, você pode conferir aí os primeiros vídeos que eu fiz dessa série, onde eu explico melhor ali mais ou menos o que é oclusão, mas seria basicamente esse contato entre os dentes superiores e inferiores, os molares especialmente. Além disso, nós encontramos representantes desses Docodontas em rochas datadas, como eu já disse, tanto do Jurássico Superior da América do Norte e Europa e também o Cretáceo da América do Sul, sendo o rei egitério encontrado aqui na América do Sul, que é um dos gêneros conhecidos. Também temos o gênero Aldanodon, encontrado durante o Jurássico Superior, de Portugal, por exemplo, e esse animal já apresentava algumas adaptações, aparentemente, que o possibilitava construir tocas. Em geral, esses animais eram considerados onívoros, ou seja, se alimentavam de muitas formas de recursos e alimentos, como plantas, raízes, sementes, frutos e também insetos. E tinham outros que também eram mais especializados na insetivoria ou na frugivoria. A insetivoria, como o nome sugere, seria a especialização para se alimentar de insetos e a frugivoria para se alimentar de frutos. Isso que vocês estão vendo na tela, por exemplo, é o crânio de Aldanodon, que é um desses gêneros conhecidos. Nessa figura, por exemplo, em D, ali mais no meio, nós vemos mais uma vez uma reconstituição dos dentes de Aldanodon, mostrando, então, nas partes mais escuras dos dentes superiores e inferiores, o contato, que é onde ocorria essa oclusão, e isso conferia uma maior habilidade desses animais, provavelmente, de triturar vários tipos de alimentos. Um outro fóssil também encontrado no Jurássico Inferior da China é o Adrocódion. O Adrocódion era um animal também bastante pequeno. Ele tinha um crânio medido em torno de 1,2 centímetros. Alguns paleontólogos estimam que a massa corporal desse animal estaria em torno de 2 gramas. Era um bicho bem pequeno. A dentição era parecida com aqueles animais que nós vimos no outro vídeo, que são os morganocodontas. Apresentavam cúspides, que seriam regiões mais altas dos dentes, principais dos molares posicionados em linha. E também não apresentavam mais aqueles ossos dentários, que eram vestígios de uma ancestralidade de animais, de outros grupos de vertebrados, sinodontes, sinapsídios, por exemplo, que seria a presença de ossos ainda ali na mandíbula e também o osso do quadrado, na região do crânio, que mantinha uma articulação com esses ossos da mandíbula. Agora, nesse caso, nós temos apenas a presença de ossos do osso do dentário e o quadrado perde, nesse grupo, o contato, a articulação com o dentário. Nesse caso, o dentário já faz a articulação diretamente com o osso chamado escabozal, que é uma condição que a gente observa nos mamíferos mais derivados, que seriam os mais recentes. A articulação da mandíbula se posiciona um pouco mais para frente, anteriormente, em relação aos outros grupos vistos aqui. O cérebro, aparentemente, era um pouco mais alargado e, portanto, esses animais apresentavam uma combinação de algumas características dentárias, das mandíbulas e de outras partes também, do crânio, como os ossos do ouvido, que seriam mais derivados, ou seja, mais parecidos com a condição dos mamíferos mais atuais. Só que alguns paleontólogos entendem que, na verdade, isso seria consequência de uma evolução convergente e não necessariamente os mamíferos mais derivados de onde nós nos originamos, os outros grupos de mamíferos mais recentes teriam se originado desse grupo de mamíferos. Na verdade, o que parece que aconteceu é que foi um tipo de evolução convergente, ou seja, evolução independente dessas características em duas linhagens de mamíferos. Então, uma que levou ao Androcod e uma outra linhagem que levou aos grupos atuais de mamíferos que nós fazemos parte. Um outro grupo conhecido também são os Eutriconodontas, datado do Jurássico Médio até o Cretáceo Inferior. Os Eutriconodontas são encontrados também em rochas da China, por exemplo, e em outras regiões da Ásia. E esses animais eram caracterizados por apresentar, por exemplo, os pés posicionados de uma tal forma que o contato entre o chão e os pés deles se dava totalmente com a planta do pé e não apenas com os dígitos. E a isso nós damos o nome de plantígrado, então é uma forma desses animais entrarem em contato das suas patas com o solo de maneira plantígrada e não digitígrada, como era o caso de outros mamíferos. Digitígrado é quando apenas os dígitos tocam o solo. Apresentava algumas características no seu esqueleto ali na região da escápula, coloca aquele osso aqui nas costas que permite a articulação dos braços, por exemplo, dos membros anteriores e algumas características na escápula lembrava inclusive marsupiais, os marsupiais atuais. Além disso, essa cintura aqui da frente, a cintura escapular, ela era um pouco mais móvel e também apresentavam dentes com três cúspides, que talvez seja uma das características mais marcantes desse grupo. Essa característica de dentes com três cúspides seriam esses dentes, conforme vocês podem ver aí nessa imagem, que apresentavam essas cúspides triangular, duas menores, ao lado de uma cúspide maior central. Então as cúspides tinham formato triangular e a posição delas, a disposição delas ali também formava o dente como um todo também, um formato triangular. Então além do Gerolodens, nós também temos outros exemplos, outros gêneros que já foram descritos, como por exemplo o Gobiconodon, no caso o Gobiconodon também encontrado ali na região da Ásia, provavelmente ali pela região da Mongólia, e era um animal um pouco maior que o Gerolodens. O Gerolodens, ele tinha um comprimento da ponta do focinho, por exemplo, até o início da cauda, não ao final, mas ao início da cauda, de mais ou menos uns quatro centímetros, e enquanto que o Gobiconodon também tinha um comprimento da ponta ali do focinho, até o início da cauda, quando começa a cauda, mais ou menos de 33 centímetros. Então era um bicho aí um pouco maior do que o Gerolodens. Nessa imagem vocês podem então observar uma reconstituição do que seria o Gobiconodon, que aparentemente seria um bicho um pouco de corpo, um pouco mais robusto, quando comparado a outros tipos de mamíferos, como por exemplo o Gerolodens. Bem, e onde está o posicionamento, onde está posicionado cada um desses animais na árvore filogenética? Bom, aqui eu estou seguindo uma proposta um pouco já antiga, do ano de 2001, de alguns autores chineses, que colocavam, por exemplo, o Docodonta próximo, e o Adrocodium ali, na verdade, mais próximos entre si, na verdade mostram o Docodonta compartilhando o ancestral comum com o grupo que teria dado origem a todo o restante, da onde teria saído o Adrocodium. Então eles teriam um parentesco mais próximos ali entre eles do que, por exemplo, com os Eutriconodonta. E os Eutriconodonta, por outro lado, teriam se originado um pouco mais para frente. Então eles compartilhariam ali os Eutriconodonta, o ancestral comum, mais próximo com os Multituberculata, que é um outro grupo que a gente vai verificar nos próximos vídeos. Bem, pessoal, então é isso que eu gostaria de trazer para vocês, para esse vídeo também não ficar muito longo. Trouxe apenas três grupos para a gente ir conhecendo aos poucos esses grupos de mamíferos que habitavam o nosso planeta durante a Era dos Dinossauros. vão percebendo que muitos deles têm as suas características, que são características diferentes entre si. Então a gente tinha uma ampla variedade taxonômica de animais, ou seja, em termos de tipos de espécies que a gente tinha, era bastante variado. No entanto, a gente vai perceber, e isso vamos continuar percebendo nos próximos vídeos, que a variedade ecológica já não era tão grande assim. Eles eram muito mais parecidos em termos de exploração de habitats ou mesmo da morfologia geral deles eram muito parecidas. Então, em geral, eles eram animais ou onívoros ou incetívoros de tamanho pequeno, provavelmente hábitos arborícolas e noturnos. E basicamente, então, a gente não tinha nada parecido, até onde se conhece, até onde se sabe, com um animal que voa, algum tipo de morcego, por exemplo, nenhum tipo de animal aquático, bem adaptado à vida aquática, como uma baleia, por exemplo, nada disso. Então a gente vai percebendo que na era dos dinossauros, esses mamíferos eram bem restritos ecologicamente, e apenas depois da extinção do final do Cretáceo, lá em mais ou menos 65, 66 milhões de anos, é que, de fato, esses animais começaram a ter um pouco mais de espaço e ocupação de nichos diferentes e teria levado a uma ampla diversificação desses diferentes habitats e nichos explorados. Mas até aqui a gente tem um pouco mais de restrição em relação aos nichos ocupados por esses animais. Então é isso, muito obrigado mais uma vez pela audiência, por assistir esse vídeo e nos vemos na próxima quando vamos falar sobre os multituberculados. Até mais!